Alô, alô, compadre Pedro Bino, vai mais uma pra ti, vivente! Gringo velho, meu compadre, aquele do caminhão, Levo a comadre ao doutor pra uma examinação. Ele perguntou se doía e a parpava com a mão, Apertou o peitinho dela, foi baixando a posição, Apertou na barriguinha, compadre estanho, um olhão, Grudou na mão do doutor e fez esta exclamação. Ah, doutor, ma porca pipa, desde que a mulher deitou aí nessa coisa, O senhor fica parpando com a mão e perguntando com esse dói. Pra parpa com a mão e pergunta se dói, com essa cara de carcanhado e frade. O doutor, vamos fazer um negocinho ali. A mulher é minha, daqui pra diante, quem a parpa sou eu? E o senhor só pergunta. Ele veio visitar-me, a crise tava danada E deixou seu caminhão quebrado lá na estrada E chegou fora às de hora, a janta tinha acabada Era bem tarde da noite, pra comer não tinha nada Te mandei lavar os pés, fez uma cara espantada Olhou na gamela d'água, me largou uma pataguada Ô, compadre, dá pra fazer uma perguntinha pro senhor ali? Ó, me diz uma coisa, compadre Será que não faz mal a gente lavar os pés em jejum, hein? Vinha com a tropa de gado, todo cheio de prazer E lá no rio Paraguai o fato veio acontecer Três vivendo à beira d'água tomavam seu tererê Ele parou sua tropa e começou a perceber Que pegava água do rio Paraguai eles encher E ali com a tropa parada ouviu um deles dizer Ô, Pedro Bino, pode largar a tropa aí pra cruzar o rio? Ah, vê se eu vou largar minha tropa na água e queimar tudo aí Nessa água quente que vocês tão tomando de marom Não tem o cara de bobo assim O meu compadre Bino com seu velho caminhão Os faróis todos queimados e sem sinalização A patrulha pegou ele nesta brava situação E já prendeu o veículo pra uma averiguação E foram escrevendo as multas e foram enchendo um talão Meu compadre dobrou guarda dando esta explicação Ô, seu guarda, o que é que o senhor tanto escreve assim ali nessas folhinhas? Ah, o que é que eu tanto escrevo aqui é? Eu tô escrevendo as multas O senhor tá cheio de inflação O seu caminhão não tem extintor de sede, não tem sinalização, não tem nada? Ah, mas seu guarda, vamos projear um pouquinho ali Quem sabe nós resolvemos assim sem mais nada Pera um pouquinho aí, seu guarda, me diz uma coisa Eu não posso arrumar o caminhão O senhor sabe, eu queria que o caminhão tivesse um dia pra passar na guarita Mas não tem jeito Não tem jeito, seu guarda, o senhor sabe por quê? Porque eu sou pobre Olha, o frete tá uma porcaria Pneu subindo todo dia E o combustível, nem aviso mais Quando a gente encosta no posto, já subiu Ah, seu guarda, eu tô cheio de inflação assim, sabe por quê? Porque eu sou pobre igual o senhor O pobre o que aumenta bastante é família, né? O senhor sabe, seu guarda, lá em casa é uma granja de gente E olha, eu também sou soldado assim que nem o senhor, seu guarda O senhor não é soldado? O senhor já viu algum coronel, algum general entrar em fração lá no quartel? Ha, 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 não entra, seu guarda É nós que somos pobres É eu que sou pobre, o senhor que é soldado Nós vivemos infracionados Portanto, se nós não se abraçar Os tubarão nos engole, seu guarda Aí o guarda disse pra ele Tá bom, seu Pedro, então o senhor vai indo, mas vá devagar E cuide, dá um jeito de arrumar esse caminhão Ah, eco, muito obrigado, seu guarda Então o senhor me faz um favorzinho ali Me dá um safanãozinho nesse desgraçado que nem partida não tem E o meu compadre vino, todo cheio de alegria Fez as filhas se casar, Juina, Anitta e Luzia Para dar uma festa só, a título da economia Foi comprar alguns presentes, onde uma mulher vendia Comprou, pagou três panelas Para pegar no outro dia Quando voltou pegar elas Foi que deu a estripulia Meu compadre mandou fazer três pacotes, cada pacote com uma panela Ô, vizinho Ô, vizinho Ô, que dê naquela moiajinha que tava aqui ontem Uma bundinha de vespa Ah, o homem embrabeceu Aquela mulher que tava aqui ontem Aquela é a minha mulher O que que o senhor quer com ela Ô, vizinho Não carece nem o senhor ficar bravo ali Eu só queria pegar um negocinho ali Ô, sabe o que aconteceu? O que que o senhor quer com a minha mulher? Não, vizinho Ô, vizinho Eu pago ontem quando passei aqui Alô, meu amigo Meu amigo Célio Castro Carreteiro da tradição Um abraço pra ti Eu nasci em campo fino Em uma tarde sombria Da pampa grande só cria Eu cresci sem levar todo Na virilha cria um rompo Quem saltar do meu arreio Gineteio e qualquer rodeio Sou carrapato no lombo Eu não gosto de enredo Eu não gosto de enredo Conversa é pra lavadeira Desaforo é besteira Não vai comigo para o rancho Estas tranqueira eu desmancho Há encontro de bagual E só conheço do sal Na ilha arga de algum ganho O leio tava de osso Enquanto a sorte norteia Se o culo preto guasqueia A coisa fica encardida Eu largo a banca em seguida Pois na sorte deu a míngua E freno embaixo da língua Quem se mete com a minha vida Só patei o álbum do Gil Em fandangos campo fora Eu entro e danço de espora Enquanto o pingo escarceia A chinoca que se leia A armada do meu laço Descramuça no meu braço Se rodar o piso na orelha Carreiradas e rodeio Sou o primeiro que chego Eu durmo nos meus peleiros Entre as rodas da carreta O quero, quero, xereta Com o seu grito eu me desperto Eu nasci em tempo certo Mesmo a meia sem tabuleta E me dizem que sou guapo Vergonha tenho e não nego Dentro da bota carrego Uma essência aragana E a mim ninguém engana Eu vivo trocando orelha Nasci na terra vermelha O soroca campejana Nasci na terra vermelha Connembol da carrego Batalha Ainda rinda Oh, de casa seu frugêncio, o senhor não me conhece Mas vamos prosear um pouco que as coisas se esclarecem O meu nome é Jeremias, sou filho do seu padilha O tal que o mês passado lhe vendeu trinta novilhas Viajei dez léguas e meias, sou lá do rincão torcido Vim aqui especialmente pra clarear um sucedido Inda que malhe pregunte a Cacilda onde é que tá É a respeito da sua filha que eu quero lhe falar Pois não vê que esses dias no salão das três porquilhas Eu fui num baile de rancho e dancei com a sua filha De modo que vim aqui pedir o consentimento Pra que o namoro se afirme, tratamos o casamento O meu pai me deu uma estância povoada de criação Pra que eu faça por conta a minha emancipação Por isso eu lhe garanto, nós vamos ter vida boa Serei patrão da estância e a Cacilda a patroa De modo que estamos certo pra meado de janeiro O senhor trata o vigário e eu contrato os gaiteiros Vou matar dez vaca gorda e os cinquenta cordeiro E o senhor será o padrinho do nosso primeiro herdeiro Minha filha é uma rica preta Da malha antiga formação Pra cevar um chimarrão É especial de crimeira É guapa e trabalhadeira E o serviço não lhe achica Só cabe em uma canjica E ordenha qualquer tambeira Eu vejo na sua estampa uma fortaleza Que eu acho a mansa vaca e cria guacho Ataca certo o rodeio Sabe erguer um pingo no freio Sabe tocar uma carreta E não é qualquer sou preta Que lhe escapa com os arreios Nesta chinó que é guapa Uma barbaridade Bordado de primavera É o seu vestido de chita E o seu coração se agita Como gaita retrincheira Dizem que é dançadeira É verdade eu falo sério Acompanha um galdério No compasso da vaneira É humilde mas é otimista E não é mal educado Nunca esteve apaixonada É séria e tem vergonha Às vezes o coração sonha Bate forte e ressona Prefere ser solteirona Do que casar com pamonha Bem assim a minha filha Bem assim a minha filha Que toda moçada entenda Ela é uma rica prenda Que a todos considera Mas o giro que se altera Tancando o atrevido Vai levar um tapão no ouvido E o resto o papai inteira Às vezes manda quantia Ô de casa Ô de casa Vai apiando que a chaleira está na brasa Ô de casa Ô de casa Vai apiando no mais Que a chaleira está na brasa Ô de casa Ô de casa Vai apiando no mais Que a chaleira está na brasa Lá nos pagos A gente escuta Logo de manhã cedinho Ô de casa De um amigo Que vem chegando sozinho Ô de casa Ô de casa Ô de casa Vai apiando no mais Que a chaleira está na brasa Ô de casa Ô de casa Vai apiando no mais Que a chaleira está na brasa Ele amarra o seu cavalo Naquela velha tronqueira Entra pra dentro do rancho Senta perto da chaleira Ô de casa Ô de casa Ô de casa Ô de casa Vai apiando no mais Que a chaleira está na brasa Ô de casa Ô de casa Vai apiando no mais Que a chaleira está na brasa Vai contando suas façanhas Tomando o seu chimarrão Pois quem nasceu lá nos pagos Nunca esquece a tradição Aí meu amigo Ô de casa Vai apiando no mais Vai apiando no mais Que a chaleira está na brasa Ô de casa Ô de casa Vai apiando no mais Que a chaleira está na brasa Ô de casa Ô de casa Vai apiando no mais Que a chaleira está na brasa Ô de casa Ensinhei o meu cavalo Que é especial de primeira Saí procurando um baile E já cruzei as cordeiras Tinha feito lego e pico E rumo da brincadeira E subi o ronco da gaita E que o índio era taita O gaúcho da fronteira Fui chegando ao despacito E entrei pela mangueira Amarrei o meu picaço Bem no tronco da figueira E parei só um pouquinho Embaixo da laranjeira E fiquei muito animado De escutar aquele escloreado Do gaúcho da fronteira O vídeo velho roncava mais Do que um cachaço Veio subindo a serra Paguei entrada em trem Danças gaita e porvadeira Que baile bem animado Já saiu uma vaneira Tirei a prenda pra dança Morena, linda e faceira E nós saímos dançando Bem alegre escutando O gaúcho da fronteira Arrancando, Ivete Eu ajeitei o namoro Com essa prenda faceira Hoje estamos casados A coisa foi bem ligeira Nós casamos em Passo Fundo Fomos morar em Palmeira Do que chegue um filhinho Vou levar para padrinho O gaúcho da fronteira E eu quero que o meu filho A minha pátria brasileira Que goste do Rio Grande E ame a lida campeira E só dança em CTG Porre as tradições ordeira Vou dar uma gaita Um diazinho Pra cantar igual o padrinho O gaúcho da fronteira Já não vê o Piazito roncar Que nem o padrinho velho Eu vi um moço conversando Com uma moça Eles falavam bem baixinho E eu pertinho a escutar Ele dizia Eu gosto de você querida Você é toda minha vida Contigo quero casar Eu então disse pra ela É mentira dele Ele quer te bobear É mentira dele Manda mentir em outro lugar Ele eu sou aquele que não ajuda Mas atrapalha Uma viúva que estava toda pintada E toda refestelada Um viúvo a rodear Ela dizia Consegui o meu intento Tenho casa e apartamento E não preciso mais casar Eu então disse pro viúvo É mentira dela Ela quer te agarrar É mentira dela Manda mentir em outro lugar Tem um amigo que trabalha de chofer Quando vê uma mulher Fica tudo alucinado E vai dizendo Este carro é todo meu Mas também pode ser teu Se andar nele do meu lado Eu então disse pra ela É mentira dele O carro tá empenhado É mentira dele Já tá com os pneus furados Esses camaradas também Tem uma bicaria Que é uma barbaridade Eu vi um velho Conversando com um brotinho Tava um tão agarradinho Ele alegre e bem parceiro Ela dizia Meu veinho queridinho Você é muito bonzinho Serei tua o ano inteiro Eu então disse pro velho É mentira dela Ela quer o teu dinheiro Manda ela embora Ô velho Mande aqui pro sanfoneiro Manda pra cá velho Que eu também sou filho de Deus Oh Miguel Manda trazer mais chope ali Manda mineiro Fazer costela E vamos dar um viva Liberão do Pinhal Viva Adel, Adel, Adel Tups, mãe, não freuda Adeus, Deus, Deus, Deus Alegria e bondade Adeu e Miguel Amor e felicidade Vamos dar um viva ali Pra dona Adel Viva Manda a Solange Trazer mais chope pra nós Adeus, Deus, Deus, Deus Adeu, Adeu, Adeu Tu te esmai não freuda, adeus, adeus, adeus Tu te esmai não freuda, Deus, Deus, Deus Alegria e bondade, adeus e miguel Amor e felicidade Amor e felicidade Alô, alô, professor Sarate aí em Santo Antônio Qualquer dia vamos dançar um fandango aí, animado pelos milongueiros Tenho pena do meu pago, já não é mais o que era A estância virou tafera e a gadaria sumiu O açude ficou vazio, aqui tudo se transformou Só a saudade restou do que outrora existiu Pois foi lá nesse local que passei a minha infância Ajudando na estância, crisifiquei taludo Apesar de pouco estudo, o mais velho eu respeitava Fazia o que me mandava, dele Deus sabia tudo Mas de fato eu sabia fazer as lides campeira Tinha um laço e bolhadeira e um pitiço bragado Eu tinha um palafranjado Eu tinha um palafranjado e uma bomba achada e brim Que a madrinha fez pra mim Pra os domingos é feriado Um lindo reio trançado E fui eu mesmo quem fiz Cansei de matar perdiz Sem a piar do cavalo Cortava só no gargalo Tinha certeza no braço Hoje eu só sinto os laçaço Embargo a voz e me calo Tudo vai se acabando Pois este é o meu passado Eu fui um guri campeiro Me levantava primeiro Ia direto ao galpão Fazia um fogo de chão Enchia bem a chaleira E com erva da palmeira Eu cebava o chimarrão Depois do mate cevado O sol ia dormindo Então eu ficava ouvindo O cantar da passarada É lindo de madrugada Contemplar a natureza Só para ver as belezas Do sol mostrando a fachada O dia então começava Trazendo nova esperança No meu pensar de criança Não via a vida passar Nem podia imaginar Que tudo aquilo acabasse E ali um dia eu voltasse Somente pra recordar Até parece mentira Mas acabou de verdade Agora só a saudade Eu reponto pra onde eu vou Uma coisa me restou Eu botei minha tenência Foi a grande experiência Que o meu pago me ensinou Vamos encerrar a porteira Mostrando Oiga tecina aragana Me reponta sem clemência De querência em querência Me vou rio grande a fora Sofro tanto ao ir-me embora De um pago para outro E o meu destino É igual o podro Aguçado das esporas Faz uma ponta de anos Tenho uma tarde amena Morde esquenas chilenas Sou meu ruano tranqueador Como eu um cruzador Escravos da mesma sina Deixam a passagem fina De nossa querência a flor O meu ruano relixava Vendo longe a manada Lá na última canhada Numa distância sem fim Só lido entre o capim O rancho ficou no aço Na cunheira um penacho Abanando para mim Viajo durante a noite Na ilha arca do meu ruano Sentindo o vento minuando Soprar frechilhas no campo Refusindo os pirilandos Acendendo suas luzes Nos ninhos de avestruzes Repletos de ovos brancos Escramou-se a cor alegre O cusquinho quando passa O quero, o quero esboaça Grita esse desespera O ruano se altera Os seus olhos viram chamas E os cascões atoram grama Dourados de primavera Já cruzei em muitos pagos Matei em muitos fogões Atravessei as missões Ao passito do meu ruano Sou livrinho de o Aragão Que alça a perna e se vai Da barranca do Uruguai Até as margens do oceano Mas tantas belezas raras Não mudaram minha crença O meu pago de nascença Grande saudade senti Ao Pai do céu eu pedi Que me leve passo a passo Pra morrer em Santo Inácio Na tapera onde eu nasci Não mudarei em Santo Inácio Não mudarei em Santo Inácio Porque me leve passo a passo